Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys para mais gameplay de PKXD Jogando finalmente na nossa atualização de 2 anos, olha só que incrível Turma, eu não sei nem por onde começar, eu só sei que bem-vinda a atualização oficial do PKXD Meu Deus, turma, tá tudo tão lindo Bom, primeiro então, vamos começar pelas novidades Vamos clicar aqui para ficar sabendo de tudo Olá Update Girl, quanto tempo né? PKXD Universe, segundo aniversário do PKXD Mais um ano se passou e o segundo aniversário do PKXD chegou Não estaríamos completando 2 anos sem você Então aproveite o bolo e os docinhos, junte seus amigos e divirta-se Ah, pode ter certeza que eu vou juntar muitos amigos para divertir muito aqui no PKXD Nas lives que eu fizer lá no canal Peter Games Porque eu já vi que tem muita novidade e a gente vai poder brincar juntos, né turma? Bom, aqui está falando sobre bolos É um evento novo, tipo de moeda... Ah, entendi! Bolos é um novo tipo de moeda usado para comprar os itens na loja de aniversário Isso já aconteceu em outras atualizações também, né? Os bolos existem apenas durante o evento de aniversário e serão removidos quando o evento sair do PKXD Beleza! Então, com a moedinha bolo a gente pode comprar os novos itens do PKXD E aqui mostra alguns looks, os outfits que a gente pode comprar Que isso! Que da hora! É um negócio de tubarão, mas eu não sei o que é! Tem caminha de gato, isso daqui eu acho que são coisas também para os pets Turma, adorei demais! Ah, isso daqui já tinha na atualização passada Olha, tem aqui uns móveis de comidinhas também Que da hora! Meu Deus! O quê? Esse balão aqui está com o número 1 Era para estar com o número 2! Era para estar com o número 2, aniversário de 2 anos Será que isso daqui foi só uma fotinho? Depois ele vai estar com 2? Depois a gente vê, né? Progressão Global Junte-se a todos os cidadãs e cidadãos do universo PKXD Nesse objetivo comunitário Ah, legal! Vai ter mais um daqueles eventos para a gente acumular pontos Jogue os minigames Crazy Run, Patch Parade e os novos Corrida Parkour E dois minigames misteriosos que serão desbloqueados ao longo do evento Para ganhar pontos de experiência e desbloquear itens exclusivos de novos lugares no mundo O céu é o limite! Então, além de todos os minigames que a gente já conheceu aqui no PKXD Inclusive nas outras atualizações Sim, turma, voar, voar, subir, subir e correr de patins Voltaram nesse lindo evento para a gente brincar Vão ter dois novos minigames misteriosos Que a gente só vai liberar eles depois que a gente somar bastante pontos de experiência Muito legal! Aqui está o passe de evento O passe de evento voltou nele Você poderá desbloquear recompensas exclusivas para celebrar essa data especial Em grande estilo, corra para conferir Aí depois aqui estão as novas ilhas Já olhou para o céu? O que acha que tem nas ilhas lá em cima? Bom, aqui dá para ver um símbolo de coelho E aqui um símbolo que eu acho que é do voar, voar e subir subir Que é o Glider Rings, né? Então eu acho que são os minigames temáticos das atualizações que já aconteceram aqui no PKXD A da Páscoa e esse daqui do Gravidade Zero, né? Já olhou para o céu? O que acha dessas ilhas? Agora a nova casa! Ilha de férias do Admin! Meu Deus, turma! A nave! A nave! Já imaginou ter uma ilha só sua? A nova casa te leva até lá Com um conceito aberto e uma praia privativa Essa casa é o lugar ideal para quem gosta de luxo e diversão Turma, eu nem imagino tantas coisas incríveis que a gente vai poder fazer nessa nova casa É sério, a gente vai poder fazer, sei lá, labirinto de partura, céu aberto Vai dar para fazer... Depois eu penso, depois eu penso isso Vamos então agora... Olha a torre! Olha só que linda que é esta a torre! Sério, turma, ela está maravilhosa! Lá em cima já tem o número 2 e tem um robozinho lá Bom, eu vou lá falar com ele Será que a caixa vai estar escondida lá em cima, turma? Será? Bom, antes então de eu subir pela rampinha Eu vou vir por aqui só para dar uma olhadinha Aqui dentro a música está normal Vocês perceberam que lá fora a música estava, tipo, sem música? Enfim, aqui está normalzinho, né? Bom, ali dá para ver, ó Duas ilhas A ilha do Coelho, a ilha de Páscoa E lá em cima a ilha do Voar, Voar, Subir, Subir Daqueles dois minigames Isso daqui em volta, vermelho Provavelmente seja novo percurso da corrida de patins Sim, vai ser por todo mundo! Olha isso, que coisa linda! Está muito incrível! Bom, agora só bora então Procurar esta caixa Ó, aqui para a música... Aê, voltou! Voltou! Voltou a música! Que bom, que bom! Aqui estava meio bugada a música no começo do vídeo Então agora vamos subir Aqui nessa parte, no ano passado A gente ia encontrando, digamos que Algumas plaquinhas comemorativas Com as outras atualizações do PKXD Agora eu acho que muda o... Cadê? Ah, não pode subir ainda! Eu acho que ainda não pode subir Sabe por quê? Porque a gente precisa completar os objetivos Será que é isso? Depois só no final a gente vai conseguir? Provavelmente sim, né? Porque essa rampa acaba aqui, ó Que mistério, Tirmar! Eu acho que com o passar dos dias A gente vai aumentando aqui essa rampa Até conseguir subir finalmente lá, ó E falaram com aquele robozinho Será que vai ser quando finalmente Estiver, é... Tipo, acabando a atualização? Pode ser, né? Pode ser! Bom, então aqui é a ilha das casas Que tem a torre Agora a gente vai aqui pra parte do Playground Já dá pra ver que tem alguns itens Que a gente precisa coletar, né? Isso também faz parte do minigame Tem um robozinho aqui Olha só que é bonitinho Como vai, robozinho? Tudo bem com você? Ah, ele é um robozinho de loja Ah, que legal! Então aqui a gente pode comprar Os novos itens da atualização Com a nova moedinha Que é o bolo Esse daqui Aqui deve ser Do evento global, né? Boas-vindas! Aqui você pode coletar Prêmios e prêmios Ao jogar os minigames É, aqui são os pontos Do evento global Ok Boa sorte! Não se esqueça de voltar Sempre aqui para coletar Os seus prêmios, hein? Como a gente ainda não brincou A gente ainda não pode coletar Mas aqui já dá pra ter Uma prévia De tudo que virá Depois... Olha, tem que ter um bolo! Que legal! Bom, então Com a gravidade zero A gente tem que somar pontos Pra conseguir Liberando Todos esses prêmios E agora? Como eu faço pra passar? Será que tem que passar Por aqui mesmo? Assim? No meio da pista? Acho que sim, né? Pronto! Passei ali E agora... Olha só! Boas-vindas ao segundo Aniversário da Pogsd Esse é um momento especial Para o nosso jogo E vocês, jogadores Festa rima com bolo E docinhos Por isso O universo está de cara nova Para celebrarmos Esse momento especial Com muitas gloseimas E vem se lembrando De um dos nossos jogos Mais adorados O parkour de patins! Ai, meu Deus do céu! Que saudade! Vai, Team Volts! Dessa vez A pista está ainda mais radical Aventure-se Ah, e você viu Aquelas ilhas no céu? E você acha que tem lá Novos minigames? Com certeza! E aqui tem uma caixa? Não, não tem É sempre bom, né? A gente dar uma procuradinha Na IA Porque Sabe que a gente já encontrou Uma caixa nela uma vez, né? Bom, provavelmente Agora Eu acho que a caixa deve estar Bem mais escondida Até porque Tem muitas ilhas Para a gente procurar a caixa, né? Deixa eu ver por aqui Olha, tem um robozão Não está comprando diferente Que legal isso! Eu vou dar uma subidinha Lá no chapéu do robozão Vamos ver se eu tenho algum power-up aqui Eu preciso comprar Não lembro Mas eu acho que eu tinha uns power-ups aqui Tá, ok, ok Não tem Vamos ver onde tem uma lojinha de power-ups Aqui tem uma Ficou bem atrás aqui Dessa parte do patinete Onde ela sempre esteve, né? Agora vamos Guardar alguns aqui na mochila Caso a gente precise de mais E eu vou tentar Subir lá naquela parte Do chapéu do robozão Porque pode ser, tira Que tem uma caixa lá Afinal de contas O chapéu do robozão É um item da atualização De aniversário, não é mesmo? Será que pode estar escondido ali? Já vi que tem um bolo ali também, né? Que dá pra gente já pegar Olha, ele está muito colorido Está muito lindo Vamos subindo Já peguei até um bolinho aqui Provavelmente seja um Sei lá quantos por dia Será que 20? Não sei o que aconteceu Mas a gente não sobe alto o suficiente Eu acho que meu power-up acabou antes Não, eu ainda estou com o super pulo Estou Estou com o super pulo ainda Bom, eu acho então Será que dá pra subir mais do que isso? Peraí Peguei outra Que tinha aqui Vamos ver se tem alguma coisa aqui Oi, tem alguma caixa por aqui? Caixa, você está por aqui Não E eu estou muito alto, né, TIRMO? Se tivesse uma caixa por aqui Eu já teria conseguido pegar ela Bom, por enquanto não Desse lado também não Deixa eu dar uma espiadinha por aqui Não Por enquanto nada de caixa Então eu acho que a gente pode dar uma olhadinha nas outras ilhas, né? Vai que ela esteja escondida por lá Vamos então Descerou Ah, aqui dentro Será que tem alguma coisa customizada aqui? Vamos ver, vamos ver Não, aqui por dentro não Está tudo igual A atualização não decorou nada por aqui Então vamos procurar Deixa eu ver Como a gente faz para ir para aquelas outras ilhas, hein? Tem uma lá em cima E agora Será que tem algum caminho? Vamos ver Bom, corrida parkour Está bem aqui A corrida de patins Será que a gente já Como é? Pera Que foi? Ah, é do Craftlands Ele continua aqui Será que pode estar então Em uma dessas ilhas voadoras? Eu não sei Eu não sei Por enquanto Nada de caixa Bom, vamos então Ver se a gente consegue ir para uma dessas ilhas Deve ter alguma maneira de chegar até lá, né? Dessa maneira deve ser um pouco escondida também Deixa eu ir então para cá Opa, tem uma coisa aqui O que será isso? Ah, estão aqui, ó Esses então são os minigames Que a gente só vai conseguir ir liberando Conforme a gente for somando pontos, digamos assim, né? Então talvez aquelas ilhas lá Ainda não estejam disponíveis para a gente Até porque a gente ainda não coletou pontos o suficiente Para conseguir então ir para lá Ah, entendi Então isso aqui é uma espécie de portal Que vai levar a gente para a ilha Ah, legal, legal Olha só Ah, está aqui a barra, ó Essa barra aqui é a que mostra Quando a gente vai ter pontos o suficiente Para abrir os outros minigames Entendi, entendi Nossa, que legal Bom, isso vai fazer com que a gente brinque bastante Até conseguir liberar os outros minigames Ah, então agora O que vocês acham da gente sair patinando? Não é mesmo? Bora nessa então Espera aí, deixa eu ver Para onde começa a corrida Eu acho que por aqui, né? Aqui provavelmente esteja largada Não, é aqui 3 2 1 E correr Olha isso Que da hora Meu Deus É muito rápido Tá ok Eu não quero cair Eu não quero cair Vamos nessa Nossa, olha só Esses risquinhos do chão O formato de seta Assim, ó Desse jeito Dão um burst Que a gente faz muito, muito, muito rápido Olha isso No meio da corrida Andei Nossa, essas plataformas Elas sobem Ah, meu Deus Não me derruba Calma, calma Vamos tentar conseguir chegar até o final É a nossa Olha, anoiteceu Olha só a noite na atualização De aniversário Tocou Calma, calma Passa Passa Ai, ai Calma, calma Agora vem, vem Tô quase concluindo Tô quase concluindo E Aê Pronto Já comecei então a acumular pontos Para liberar os novos minigames Essa atualização está incrível Então Esse foi o primeiro vídeo Jogando na nova atualização Mas calma Que logo, logo eu volto Para mostrar mais Para vocês Se você gostou desse vídeo Então já deixe seu like Não esqueça de se inscrever no canal Para ficar por dentro De todas as novidades E nos vemos no próximo vídeo Um abraço Com o nosso amigo Peter E tchau